Juninho Rocha, o cowboy do Brasil Eu só beijando, a mão escorregou e a mãe dela foi falando Se pegar tu casa, se pegar tu casa Não quero filha minha chorando apaixonada E se pegar tu casa, bichão, se pegar tu casa Calma aí, sogrinha, só foi uma escorregada Se pegar tu casa, se pegar tu casa Não quero filha minha chorando apaixonada E se pegar tu casa, bichão, se pegar tu casa Calma aí, sogrinha, só foi uma escorregada Gostei do balanço, gostei do balanço Eita coisa boa, é namorar na roça Só barulho de grilo e cheiro de rosa Foi lá que eu conheci a minha namorada Um dia a mãe dela ficou injuriada Eu só beijando, eu só beijando Aquela boca linda e a mãe dela foi olhando Eu só beijando, eu só beijando A mão escorregou e a mãe dela foi falando Se pegar tu casa, se pegar tu casa Não quero filha minha chorando apaixonada E se pegar tu casa, bichão, se pegar tu casa Ô calma aí, sogrinha, só foi uma escorregada Se pegar tu casa, se pegar tu casa Não quero filha minha chorando apaixonada E se pegar tu casa, bichão, se pegar tu casa Ô calma aí, sogrinha, só foi uma escorregada Se pegar tu casa, se pegar tu casa Não quero filha minha chorando apaixonada E se pegar tu casa, bichão, se pegar tu casa Ô calma aí, sogrinha, só foi uma escorregada Se pegar tu casa, e se pegar tu casa Não quero filha minha chorando apaixonada E se pegar tu casa, bichão, se pegar tu casa Ô calma aí, sogrinha, só foi uma escorregada Juninho Rocha, o cowboy do Brasil Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal